Número 1, torrente para o Alphrey, sendo o rei terceiro pelo Sargento Amarelo. Número 2, Capitão Proto, sendo o rei terceiro pelo Sargento Amarelo. Número 3, Capitão Santoro, sendo o rei terceiro pelo Sargento Amarelo. Número 2, Capitão Santoro, sendo o rei terceiro pelo Sargento Amarelo. Não sei, Adi. Não sei. E o número 7, agora vamos ver. E o segundo pelo Sargento Amarelo. Tá feliz. Ó. Aqui, ó, olha pra cima. Manda o Gabi a mamarzinho, aí eu vou ir atrás de você. Que legal. Que legal. A Avenida vai lá A Avenida vai lá Aí a gente olha atrás, tá? A Avenida vai lá A Avenida vai lá A Avenida vai lá Onde é que a gente está na perna? Não, fica aqui, olha lá, eles vão levantar o povo, olha lá O praia é um poder que eu acude a bola na perna De forma que eu vi que o sangue fica acusando no sangue de colheiros O que ajuda a resistir a força da gravidade, mantendo o fluxo do sangue na cabeça E aí Maravilha litter It's a pledge около atha the We're here Os renomados Anjos da Guarulha Essa é uma frase muito importante Eles criaram que podem ter compras em gerais das ruas aeronaves Eles tentam ter algum botão Eu acho que não é bom não Porque estão no botão 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 Parabéns 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 Vamos lá. 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 Olha que ele virou. Está ultrapassando. Olha que ele virou ali. Olha que ele virou ali. Olha o cara. Dois oficiais de comunicação social, os graduados se dividem entre as áreas de manutenção e administrativa. Vamos decolar para lá por causa do vento. O vento está para cá. O vento tinha virado agora, ainda bem que foi. Já sumiu, ainda bem. Já dá para ver mais nada. Já sumiu, ainda bem. Aonde está aqui? Não. O vento está aqui. O vento está aqui. Agora dá. Valeu, Atoli. Então, a montagem da fumaça se prepara para iniciar, dentro de alguns minutos, sua demonstração de número 3.008. Vou falar um pouco do nosso trabalho. Estação de demonstração aérea que é a poluição. Realizar demonstrações aéreas a fim de difundir o Instituto Nacional e Internacional, a margem institucional da fumaça brasileira. Ela está soltando por lá. Olha! Colapso de todo, que a gente se manifestou aérea. Os celulares desenvolveram a docação e a mentalidade aeronáutica. A gente não vê quase nada. Ah, agora está em cima das árvores. Valorizar a polícia brasileira, sentimento de patrotismo. Expresar o profissionalismo de todos os componentes da FAB. Demonstrar o alto grau de treinamento e a capacidade dos pilotos brasileiros. Comprovar a qualidade dos produtos da indústria aeronáutica brasileira. Posso polícia? Representar a FAB como instrumento de divulgação e participar do processo de integração nacional. E a gente se molda pra mim, abriga. No nosso documento, por exemplo, tem que se empiegar. Impreja firing os produtos da indústria aeronáutica brasileira. A gente tem que olhar para trás também. A gente tem que ver que eles estão indo por trás também. Ah, eles lá em cima da árvore, lá, lá em cima da árvore, passando, eles vão vir por trás, eu acho, lá na árvore, essa árvore aqui de cá, veio um pontinho preto, só que vim. Trata e tira a escalinha da fumaca, nós estamos presos nas principais mídias sociais como Facebook, Twitter e Instagram. Possuímos ainda um canal de vídeos no site YouTube. E aí E aí Tá vendo, Gabi? Aqui, ó, a reta da mão que vai, ó Aqui atrás, ó Não tá vendo, né? Três pontinhos pretos Tá vendo? Ah, ele tá vindo agora, lá, dois Cadê o resto? Você perdeu? Os passarinhos ficam atrapalhando Força aérea dos passarinhos Tá vendo, Gabi? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Esses dois aqui, ó Olha lá, Ismael Olha aqui, ó Lá em cima Lá em cima Olha lá, estão em formação já Lá em cima Lá em cima, lá É Acho que eles deram uma mudada um pouco, né? Hã? Deram uma mudada, não Antigamente eles passavam testando em cima da pista É É Ou então... Sei lá Olha lá, as luzes lá, as luzes Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Nossa Imagina comer a feijoada Cai tudo a feijoada Olha ali Olha ali Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha lá Quer pôr minha blusa? Não Olha aí Olha aí Olha lá Que massa Ah, eles mudaram mesmo Boa noite. A direita, a direita dele é nossa, será que ele está de frente, ele está na mesma posição da gente. Ah, ali, ali, ali. Eles vão cruzar aqui, olha. A gente vai dar um pouco de cada lado. Mas a gente vai dar de frente. Calma aí, você não vai dar um pouco de fio. Nós também. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha lá, olha, olha. Olha lá, olha, olha. Olha lá, olha lá. Olha lá. Eu acho que é soltar, dar o stall da vida. Ah, não. Dar o stall. É, olha lá, o stall. Aí vai passar arrasante. Ah, não, não vai. Achei que ele ia passar arrasante. Agora, de frente. Pegou na orelha dele. Não vai passar. Pegou na orelha dele. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Esse é o verdadeiro. Rapaz. Vem cá. 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 Vai cruzar bem no meio, aqui ó, na frente, aqui ó, porra. A gente vai de cabeça pra baixo, bem leve. Os caras tão... Papai, esses daí tão fazendo mais... Só hardcore, né gato? Olha. Olha ali a outra, ali ó. Ali na frente. O marinho, tipo meu foi prível? Tem umas울 negras ir se torna o cachorro ali. Que隊! O cachorro está rápido. Mãe Nossa, ele tá vindo a... Essa manobra é nova. Vendo de novo, papai. Olha lá. Nossa! Ele é um piloto mais abusado, né? Ele deu mais por ele de ida. Olha aqui, tá vendo a nossa frente? Agora é só fazer o que aqui. Ah, não. Esse carro é um piloto. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É igual balizar carro. É fácil, né? Olha esses caras pilotam a carro bem. Minha mãe. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha. Olha lá. Outro cruzamento. Olha aí. 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 É... Mudou mesmo. Mudou tudo. É. É. Olha, vai. Vem aqui para mim. eu acho que é ela é é a aula 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 da Força Aérea Brasileira Olha ali! Está abrindo Ele está rodando em volta O que que é? Rapaz! Olha o passarinho querendo É o passarinho Gente! Você sabia que pra Aérea Brasileira 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 As duas estão muito sumidas Aérea Brasileira Aérea Brasileira Olha Letra Cura 내 Ia eu ın Nossa, olha lá, quatro Mais um ano, é o maior que me diz, eu tenho um minuto O meu, por favor, eu tenho um minuto E aí E aí E aí E aí Muito perto E aí E aí E aí E aí E aí 4 lá 1, 2, 3, 4 6 Tá plantando 1 E aí 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 Olha lá, Marcelo. Nossa, eu não conheço esse não. Olha lá, Gabriel. Olha lá, Gabriel. Olha lá, Gabriel. Olha lá, Gabriel. Paralabras 2, a janela da Vizinha, paralados opostos. Ao fim do jogo, um gol de separado. Nº 5, paralelado estando. Nº 6, paralelado direto. Boa, Boa, Boa. Bora, Boa, Boa! Olha lá, o seguinte, BOA. o alto de cima. A gente que tem aqui. Olha lá. Ouro de cima, a janela da Vizinha, em Pó, Boa. Direito de cima, para o ponto de vista o atendente. Sim. Papai está subindo demais Parece um brinquedo Manobra e ganha nova multiveletidade Para a inseguridade realizar a sub-aixo Manobra e quero a nave, tira derrapando no ar Que que é isso? Ele jogou até a cauda agora Jogou a cauda por cima É o bigodinho que está aqui É o 7 É o que eu falo sempre que é um piloto mais Tem sempre um mais arrojado É Na verdade essas são as suas pelotas É É muito tempo estranho Tem que ser muito amigo também né Do carro do outro piloto né É o que? Oi A gente desligou A gente desligou A gente desligou Após a recuperação da manobra Aponta a parede cabrinha De novo ele ganhou muita velocidade De novo ele ganhou muita velocidade É Meu Deus Gente Tira da frente Um das quatro horas está chegando A gente desligou Olha lá em cima É Ganha velocidade Para realizar um pulo barril São sete São sete Mãe Que porra O que é que é? Que porra É Aí o outro vai aparecer por trás É então Não tá Você pode ficar por aí Não precisa descer agora não Vê se desce Agora a escadilha executa o meio Então o roteiro do outro Nossa, ele está de volta a cabeça Nossa Nossa, ele está de volta a cabeça Ele está de volta a cabeça E aí Abraça ela Gabi, esquenta ela Vai na frente do Gabi Maria E aí E aí E aí E aí E aí É verdade, ó Não, 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 não Ele é aí com tudo, né? Esse fogo é um sobate É não Quando ele faz isso Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não 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 Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ok Kis Ah E eu nomei todo mundo A nossa direita é o número 7 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 Ah, já? A nossa direita é o número 7 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 O número 7 A nossa direita é o número 7 A nossa direita é o número 7 A nossa direita é o número 7 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 A nossa direita é 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 o número 7 O número 7 A nossa direita é o número 7 A nossa direita é o número 7 O número 7 A nossa direita é 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 o número 7